Eu queria ser esse letro de drela Pra viver em sua boca em toda vaquejada Meu sonho era ser aquela fivela Pra passar a noite toda agarrada nela Morena serena da gota do pecado Me deixa no chão sem cair do cavalo Eu senti amor sem fazer amor Vê se eu ser sua prisão Sua fuga na calmaria ou loucura Quero amar você Vê se eu ser a lenha da sua chama Porta que o vaqueiro ama Não é só prazer Vê se eu ser sua prisão Sua fuga na calmaria ou loucura Quero amar você Vê se eu ser a lenha da sua chama Porta que o vaqueiro ama Vê se eu ser a lenha da sua chama Porta que o vaqueiro ama Vê se eu ser aquela fivela Pra passar a noite toda agarrada nela Morena serena da gota do pecado Me deixa na mão sem cair do cavalo Eu senti amor sem fazer amor Vê se eu ser sua prisão Sua fuga na calmaria ou loucura Quero amar você Vê se eu ser a lenha da sua chama Porta que o vaqueiro ama Não é só prazer Vê se eu ser sua prisão Sua fuga na calmaria ou loucura Quero amar você Vê se eu ser a lenha da sua chama Porta que o vaqueiro ama Não é só prazer Não é só prazer Não é só prazer Esse é a lenha da sua chama Amém